Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, no programa TPM de hoje estamos recebendo a coordenadora de comissão de estudos nacional, Maria Helena Gonzalez, que trabalha no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Bom, Maria Helena, lá você com certeza recebe, obviamente, ligações importantíssimas de pessoas que estão passando por problemas, às vezes para elas mesmas, uma situação difícil. E precisa de ajuda e não tem ninguém que conversar. Mas aí, por outro lado, você tem os atendentes que recebem essas pessoas. Esses profissionais, eles são treinados? Como que é feito? Bom, apenas uma correção, né? Não são profissionais, são pessoas leigas, pessoas da comunidade, para as quais nós oferecemos um treinamento, um curso, que tem mais ou menos a duração de três meses, uma aula uma vez por semana. E o treinamento, para que a pessoa saiba. O treinamento seria alguma coisa do tipo, quais os tipos de ligação que nós recebemos, que são mais frequentes, como a gente recebe essas pessoas que nos ligam. Então, existe, é o que se falar. Então, existe esse treinamento para os voluntários e é um treinamento constante. Depois, sempre, uma vez por mês, nós... Então, uma reciclagem, os aprimoramentos. Isso. Porque ele não atende o telefone sem antes passar por esse treinamento. Não, de forma nenhuma. Marilena, eu até estava me divertindo com as meninas lá, todos são querendo ser voluntários de CVV, gente. Marilena, eu gostaria de saber também, eu acho, eu sempre fui uma fã incondicional de CVV. Mas, da minha forma familiar, eu recebo, também dou uma ajuda para os amigos de gente, né, Luciana? É verdade. Eu queria saber o seguinte, isso tem que ser por excelência sigiloso, para você deixar a pessoa mais à vontade, concorda? E como vocês têm uma base, sei lá, uma forma de auferir ali o sucesso das ligações, ou seja, a pessoa vai ligar novamente, olha gente, obrigada, existe isso ou não? Bom, existe. As pessoas, muitas vezes, as pessoas nos ligam e contam as histórias, né, as dificuldades pelas quais elas estavam passando, e que depois de ligar para o CVV, elas conseguiram, a gente chama de revalorizar a sua vida. Ah, coisa boa, e é verdade. Mas, muitas pessoas não ligam, né. Quer dizer, você não tem uma, sei lá, uma estatística, ou assim? Não, não temos. Mesmo porque essa não chega a ser uma preocupação nossa. O que nós somos treinados, como voluntários, é de que nós, no momento, nós fazemos tudo o que nós podemos para aquela pessoa, ou seja, nós nos doamos por inteiro. E aquilo que nós pudermos ter feito naquele momento, é para nós, a nossa recompensa. Então, mas são voluntários, né, para trabalharem lá. Não tem nenhum profissional, assim, como psicólogo, que de repente se propõe, não. Um sociólogo, que normalmente trabalha com essa parte mais emocional. Existem essas pessoas, esses profissionais, mas dentro do CVV, eles trabalham como leigos. Ah, certo. A profissão. A profissão. Quer dizer, a boa é o mesmo de uma é a humana. Isso, é de pessoa para pessoa. E quem mantém a instituição, o centro, né, no caso? Como que ele é mantido? A gente costuma dizer que é um lugar onde a gente paga para trabalhar. Porque são os voluntários mesmo que mantêm. Que aguentam. É, que pagam o telefone, que quando tem aluguel, nós aqui em Ribeirão temos uma casa própria. Mas todos são os voluntários, ou através de rifa, de pizza, essas coisas que se faz muito em Ribeirão. É verdade. Para manter as instituições. Bom, agora eu tenho que dar um recadinho do nosso patrocinador, senão nós estamos ferrados aqui, viu, Marielena? Gente, dá uma olhadinha aí, olha. No que a fisioforma faz para nós, mulheres lindas, maravilhosas, para os homens também. Tratamentos do momento, depilação progressiva definitiva, por exemplo. Remoção de tatuagem, rejuvenescimento facial. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma, que é uma clínica de estética séria, que dispõe de tecnologia israelense, tecnologia europeia, para cuidar de você, para te deixar muito mais bonita. Na depilação progressiva definitiva, por exemplo, com a luz intensa pulsada, você mata o pelo lá na célula germinativa e ele não germina mais. Remoção de tatuagem, a laser, para você ficar livre dessa tatuagem que você não quer mais. E ainda tratamentos faciais, para você eliminar manchas, rugas, marcas de expressão. Fica com uma pele muito mais jovem e muito mais bonita, né? É só já dar uma avaliação gratuita. Pelas fotos, você vê que Fisioforma é estética de resultado. Mas escuta só esse depoimento para você ficar mais animada. Diria que elas deveriam vir e começar a fazer o tratamento, que vão obter um bom resultado. Vocês viram só? Vamos, gente, tira o bumbum aí da cadeira, estende o bracinho, dá uma ligada na Fisioforma e agenda uma avaliação. Compensa, podem acreditar. E agora nós vamos para o comercial e voltamos já já, né Luciana? Já já. Espera aí. Você vai comprar um carro, então, antes de sair de casa? Pesquise no Clicou Vendeu, o maior classificado do interior. O acesso é gratuito e você tem mais de 10 mil anúncios para escolher. Hoje o Clicou Vendeu tem 1 milhão de páginas visitadas por mês e gera 100 propostas de compras por dia. Você vai encontrar o carro desejado pelo melhor preço e condições que o mercado lhe oferece. Por isso, não fecha o negócio. Antes de visitar, clicouvendeu.com.br. Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram o salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. O verão vai chegar e você está de bem com o seu corpo? Saiba que a Fisoform oferece a você excelentes tratamentos, como gordura localizada, onde você perde centímetros já na primeira sessão e depilação progressiva definitiva, para ficar livre dos pelos. Eu sempre depilei com cera e tal, e eu queria parar. Aí eu vim e fiz para ficar livre mesmo. Venha a Fisoform e seja o centro das atenções. Eu sou ligar, agendar a sua avaliação e curtir o verão do início ao fim.